Fala galera, vocês estão ligados no RPG Ever e hoje trazendo um vídeo falando sobre a nova função que veio com o módulo 12 nos consoles, no PC já tinha essa opção, que é para você aproximar e afastar a câmera. E como você faz isso? É bem simples, pelo mesmo PS4 é só você apertar o touchpad e vai ali ficar o círculo onde mostra o level do personagem, o nome, e aqui com o analógico do R direito você regula, para baixo deixa a câmera mais longe, para cima deixa a câmera mais aproximada. No Xbox One eu não sei como é que vai ali, deixa ali em cima do círculo no personagem, mostra o level que vai ver o nome, como eu disse, mas deve ser outro botão né, porque só no PS4 tem o touch e no Xbox One deve ter algum botão que vai ali né, para como se fosse ali é para ver o zip benefits né, e tem ali Então é isso galera, vídeo rápido só para falar aí dessa opção bem bacana né, nossa achei incrível eu não preciso eu ter colocado isso agora nos consoles, para mim mudou bastante o jogo, ficou bem melhor assim com a câmera afastada Então é isso galera, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo Falou! Falou!